Mas o quartel que fica aqui na rua Tietê também foi atingido por causa desse temporal. Aqui atrás, né, nós temos uma estrutura que é utilizada para cobertura aí dos veículos que ficam estacionados aqui nos fundos do quartel. E olha só o que aconteceu, Buganza, com a força de toda essa ventania que passou aqui na cidade, essa base que é de metal e a gente percebe, né, que estava soldada aqui, inclusive, acabou sendo arrancada. E com essa força, por se tratar de uma estrutura de metal, também a parte do muro acabou caindo. A gente perguntou aqui para o pessoal que trabalha aqui no Corpo de Bombeiros, eles disseram o seguinte, que já notificaram, né, o batalhão de que isso aconteceu para poder restabelecer esse local. Mas por enquanto é isso, viu, Buganza? Aqui a gente percebe a força do vento que passou aqui pela nossa região. Volto com você.